Fala pessoal, aqui é o Clayton e hoje mais um vídeo em The Ritual 3 Ritual Hunt Então, segue a localização das missões da Escola do Grifo Então, vamos lá Ok, primeira localização Deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar Centro Bosque então Vamos lá, vamos lá então Essa vila aí Só tem um ferreiro aí, um armeiro Esse carinha aqui não, só nem mulher Você não está seguro enquanto não tiver uma Gabrielle Com uma nivela automática de uma mão A Gabrielle garante que você terá o primeiro tiro e a última palavra Mais a... deixa eu dar uma olhada aí Deixa eu dar uma olhada no seu estoque Ok, aqui ó, os mapinhas então Primeiro mapa de Edging Loft Que é o set básico e a parte 1 Parte 1 já é a parte melhorada, né? Aqui E aqui E aqui E aqui a parte 2 Parte 2 aqui da... Que é a última parte da sétima melhorada Então só aqui Só aqui Só ali Aqui ó Aqui ó Debaixo Aqui Aí ó Primeiro mapa de Edging Loft E o segundo mapa Aí ó Ó O set básico A parte 1 E a parte 2 Mostrar aqui o nível sugerido Então Sédio básico nível 11 A parte 1 nível 18 E a parte 2 nível 23 Ok, vamos para a parte 4 A parte 3 então Mostrar aqui o mapinha É na praça Hierarca Se eu não me engano Em Novi Grade Saiu uma grau Esse carinha aqui Armeiro Vamos ver então Me mostra o que tem no estoque Aqui então Vamos confirmar aqui Aí, terceiro mapa De Edwin Relof Até logo Até Até Isso aqui Aqui Terceiro mapa Parte 3 Mostrar a dificuldade O nível da missão Parte 3 Escola do Grifo Aqui ó Nível 26 Ok, vamos para a parte 4 Se eu não me engano É aqui ó Ratório Aqui ó Esse carinha aqui Aí ó Ratório Tá aí o cara Esse cara é bom Lembrando Detalhe né Pra liberar esse carinha Tem que fazer A missão Sob espadas E bolinhos Daí tu libera Esse NPC Aqui Se eu não me engano A missão é nível 24 Então Vamos falar com ele Saudações Geralt Como posso ajudar Mostra o teu estoque Escuta Poderia criar algo pra mim Algo não Mas eu quero É a loja Volta A loja aqui Ok Então Aqui ó Quarto mapa De Edwin Relof Até logo Até E aqui tá o mapinha Quarto mapa De Edwin Relof Aí ó Parte 4 Mais A Mostra o nível dela Parte 4 Esse é o mais alto aqui Grifo Parte 4 34 Pronto Isso aí então pessoal Se gostou do vídeo Vai lá Clica em gostei Não custa nada Isso ajuda demais O canal Mas só se tiver um tempo É claro Então falou Até o próximo vídeo